E aí galera do YouTube, tudo bom? Aqui quem fala é o Placias e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez aqui galera, tô trazendo informação pra vocês que vou recomeçar o meu canal, mas dessa vez vou postar vídeos só por hobby mesmo, não pra ter algum lucro com o YouTube ou coisa do tipo. Só vou postar um ou dois vídeos por mês, não vai ser aquela coisa tipo um vídeo a cada dois dias que eu tinha antes e tal. Só falando um pouco de competitivo, vai ser tudo sobre competitivo no meu canal, não vai ter mais pubs, se tiver vai ser só um pouco de lobby aberto. Mas hoje tô aqui pra dar essa informação pra vocês que eu vou começar meu canal falando só sobre competitivo. E vocês podem estar vendo aí uma gameplay de hardpoint na Rage, era um treino, meu clã NK jogando com algum clã que eu não lembro agora o nome. Mas não vem ao caso, o que eu queria contar pra vocês hoje é a minha história no competitivo, né? Tipo, não é muita coisa, mas gostaria de abordar aqui com vocês pra dar um exemplo de como você pode chegar a jogar Call of Duty competitivo, pra ajudar essa comunidade a crescer e que na minha opinião é muito melhor do que você estar jogando um pub, um lobby aberto. Mas enfim, a minha história no competitivo começou lá no Modern Warfare 3, estava eu jogando um belo Domination em Carbon, aí um membro do PK, ProKillers, me chamou, perguntou se eu queria entrar no clã, falei que aceitei a proposta. Aí desde lá eles falaram, ei, o Placius que era o Mega Gamer Tag na época, né, agora é o Stalyser, que tá no mínimo caso como o Stalyser. O Placius sabe jogar CTF? Sei, mas eu não sabia. Aí beleza, eu não sabia, mas mesmo assim, entrei no clã, fui, mesmo não sabendo nada com o treino lá, que eu vi eles treinando, jogava também, fui aprendendo, respaldo CTF, o Stalyser já sabia jogar por causa da GB, né, mas fui aprendendo essas coisas aí, e desde então comecei a me tornar jogador de competitivo. Aí pelo PK tive alguns campeonatos, né, joguei dois campeonatos, se não me engano, joguei o CTF da First Place, que pegamos quinta colocação, e o variante da The Top 10 Clans, ficamos em terceiro. A gente fez os dois campeonatos que eu joguei pelo PK, foi bacana o clã por ter uma experiência, agradeço, embora muita gente não goste dele, eu agradeço, boa morte, eu também não gosto dele mais, mas o cara me ensina bastante coisa, não posso desmerecê-lo por isso, mas pra mim ele não se comporta como um bom líder de clã. Não sei porque ele é jovem, sei lá, bom, não vou ficar falando disso. Mas enfim, saí do PK, entrei no HOH, lá pro final de julho, a não ser, vamos colocar setembro, agosto, vai. Entrei no HOH em agosto, lá esse clã foi onde eu mais evoluí, eu acho, aprendi muita coisa de respawn, mais ainda. Um time mais entrosado, sei lá, comecei a jogar mais como time, não ser individual. Mas tive muito treino lá no HOH, mas lá eu só joguei um campeonato pelo HOH, que foi o certinho de história da First Place, que ficamos em quinto também. Infelizmente, a partida da Losers eu não pude jogar, aí jogou o quinto membro que não tava tão entrosado com o time. Mas assim perdemos, não desmerecendo o outro time que na época foi o NFK. Mas essa foi minha passagem pela HOH, lá aprendi muita coisa. E tive, diferentemente do PK, tive o exemplo de um bom líder, que é o Flávio Galvão. O cara sabe coordenar o seu clã, administrar muito bem. Não é à toa que hoje o HOH tá top 1 de clã competitivo BR. Melhor clã do Brasil no momento, né? E acho que um dos principais fatores que levaram eles a ter esse mérito é o líder deles. Enfim, no começo de Black Ops 2, saí do HOH, fazia mais parte do clã. Fiquei uma semana sem clã, mas logo depois entrei no SNK, Search and Kill. Lá eu desenvolvi aqui no BO2. Não só aprendi lá muita coisa também, como ensinei muita coisa a eles também no começo do BO2 de respawn e etc, de CTF. Eu pesquisei, não foi nem uma pesquisa. Chegavam alguns amigos meus pro private e fui descobrindo os respawns e assim passei pro clã lá também. Os respawns do CTF. Lá foi onde eu fiz a minha temporada inicial de Black Ops 2. Lá, por lá, joguei 3 campeonatos, se não me engano. O da ZDC. Joguei o da ZDC e fomos muito mal, perdemos pro clã. E era um clã, era um time que era muito recente por conta de vacilo, né? Foi muito vacilo e eu também não pude jogar um mapa. Aí, na Losers também não pude jogar por causa do meu curso. Não pude jogar a Losers. A ZDC pegamos uma conexão horrenda, nem lembro qual que foi a conexão, acho que foi décimo, sei lá. A minha line, que era a line 2, mas a line 1 ficou em segundo na ZDC, perdeu pro H2, se não me engano. Enfim, depois jogamos o BGL inaugural, perdemos também na Losers pro time Yankee No Team. De 3 a 1 em mapas, a gente suspeita até hoje de host boot deles, né? Mas não sei. Mas foi uma passagem boa aí minha na SNK, pra aprender... O meu inicial de competitivo foi lá, né? Aprendi quase tudo lá, call out, as coisas que a SNK me ensinou. Ensinei muita coisa lá também. Joguei o campeonato de Search and Destroy 4v4 da BGL, mas como nos campeonatos anteriores, joguei até um certo ponto. E joguei até o primeiro mapa contra o NFK, ganhamos o primeiro mapa. Aí eu tive que sair. Aí, não sei se foi por conta disso, mas depois o NFK virou, pra dois mapas a um. E pegamos a terceira colocação nesse campeonato. Foi... Colocação média, vai. Porque não tinha muito time bom. Mas enfim, depois disso, saí da SNK. Foi o meu último campeonato pela SNK, foi esse. Aí, passou uma semana, entrei no Supremacy, SM. Lá joguei o 4v4 de CTF, da... Da... Da BGL, com o Dake, Dot e Horrid. Jogamos o 4v4 de CTF. Perdemos o primeiro mapa no primeiro game. Por culpa minha, falei que a regra tava certa pro Dot, só que não tava. Perdemos o primeiro mapa na regra, contra a line, alguma line do HLH, agora não lembro qual que era. Depois, ganhamos dois mapas, perdemos um e perdemos o último no Overtime. Aí, esse campeonato fomos eliminados logo cedo, né. Entrei no SM. Lá, eu aprendi... Não aprendi muita coisa lá. Lá foi só desenvolvimento mesmo. Foi um clã que tinha jogadores que são entrosados há muito tempo. Fudei aqui o Dot. E lá, a minha passagem no SM foi essa. Jogamos o 3v3 também. Do IBGL. A minha line ficou em segunda... Não, ficou... Desculpa, minto. Ficou em terceira ou quarta, agora não lembro. E a outra line do SM foi campeã. Do 3v3. Aí lá... Não desenvolvi muita habilidade não, só manti. Aí, o SM... Eu saí do SM porque eu não tava contente com a minha line. E vim pro NK. E aqui no NK, estou hoje. A atualidade. Estou aqui no NK. Vai fazer um mês, se eu não me engano. Jogamos... Aqui eu aprendi muita coisa de ser um time unido. E a principal coisa é não desistir, né. Que é o nosso líder Rodrigues. Aqui é um dos ótimos líderes da live aí também. Tem esse lema dele aí. Humildade, pá. Essas coisas. E aqui... Eu não só aprendi essa coisa de união também. Como... Acho que... Sei lá. Eu fiquei muito feliz por isso. Ter ensinado eles a jogar um modo que eu mesmo não sabia antes no começo. Que foi o hardpoint. O... A minha noção de hardpoint veio das explicações do SNK lá com o Rodini. E a minha noção de respawn, essas coisas, veio lá do Rodini. Agradeço a ele. E pude explicar para o NK que não sabia jogar hardpoint. Eles eram... Posso falar... Eu acho que eu posso falar isso aqui. Eles eram ruins em hardpoint. Muito ruins. Aí o que aconteceu? Eu ensinei eles a jogarem. E... Acho que dois dias antes do campeonato de 4v4 hardpoint da BGL. E a gente pegou o MIB no primeiro match. E ganhamos... Perdemos de 3x2 em mapas pro MIB. Foi um resultado até que legal para um time que estava jogando hardpoint há dois dias. Eu fiquei feliz com isso. Mas logo em seguida nós jogamos o variante da BGL gratuito. Fomos eliminados para o K. Na Lulers. Também não pude jogar esse jogo contra o K. Por causa do meu curso novamente. Mas foi... Eu fui tendo um desenvolvimento legal com o meu time. Com a minha line. Fomos entrosando cada vez mais. E aí chegou o campeonato da BGL. O campeonato pro. E foi aí acho que onde a gente teve o melhor resultado até hoje aqui. Comigo na line. Que foi... Ficamos em segundos aí no... No campeonato da BGL pro. Perdemos pro Hoh na final. E foi o resultado... O melhor resultado que eu... Eu acho que eu tive aí. No NK. E a gente tá sempre aí a aprimorar mais. Essa foi... Eu contei a minha história pra vocês pessoal do competitivo. Que dá pra você ver que qualquer jogador de pub. E jogador de ranqueada. Pode se tornar um jogador competitivo. E isso é muito legal. Ter... Ter um time. Treinar. Vocês... Vocês podem descobrir. Deixar como recomendação aí. Quem for jogador de lobby aberto. Quiser se tornar um jogador competitivo. Dá uma acessada no canal do Hoh. Que tem umas explicações legais lá. Como você montar um time. Essas coisas. Vou deixar aí na descrição. E é isso galera. Só queria falar a minha história no competitivo. E... Voltar aí com o canal. Vou postar um ou dois vídeos por mês. Abração. Falou. E até. Bye.